Quieto! Estão a saldo! Mãos ao ar já! Dá-me cá o teu dinheiro todo! Vá! Passa cá! Passa cá! Rápido! Bota cá então! Vá cá! Nem é verdadeira esta arma! Yei! Ups! Boas pessoal! Aqui é o DLU! E sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje estamos aqui com criminosos estúpidos que foram capturados em câmera Basicamente aqueles criminosos completamente idiotas que não têm talento nenhum para o crime mas que mesmo assim tentam E o que é que acontece? Adivinhem lá! Eles são apanhados em câmera a fazer coisas totalmente ridículas e depois nós gozamos com eles na internet! É isso mesmo! Eu acho sinceramente que para tudo na vida é preciso ter talento e por isso eu acho que para ter uma vida de crime bem sucedida não é? Também deve ser preciso ter bastante talento! Já agora pessoal! Não sejam criminosos! Se é boa da mal! Antes de mais nada pessoal! Sigam-me nas redes sociais! Elas estão a passar aqui assim em algures! Pessoal a sério! Sigam-me lá! Não custa nada! Tipo! Demora o quê? 5 segundos? Nem isso? O link também está aqui em baixo na descrição! Por isso passem por lá pessoal! Sigam-me nas redes sociais! Principalmente no Twitter! Eu não tenho nenhum seguidor ainda! Como é que é possível? Eu não tenho seguidores no Twitter! Como é que eu posso fazer tweets assim? Já seguiste? Estou à espera! Anda lá! Segue ali! Isso! Obrigado! Ok! Vamos lá ver isto então! O quê? Pessoal! Vocês viram-me isto? O gajo vai ali à caixa registadora a tentar gamar o guito todo e aparece tipo o dono ou a dona da loja não dá para ver bem com uma vassoura meu! Tipo assim! Sai daqui! Sai daqui! Pimba! E a mandar-lhe com a vassoura para ele fugir! E ele foge mesmo! Ei a sério meu! Não acredito! What? Vocês viram aquilo pessoal? Ok! Está ali o homem na loja! Chega lá o ladrão! E ele não consegue! Ele não consegue passar o balcão meu! A sério meu! Vocês repararam nisto meu! Ele a tentar assaltá-lo e o gajo não consegue passar o balcão! Não consegue alcançar o homem! Eu já tinha visto esta pessoal! Esta aqui é bué complicada mano! Eu já tinha visto isto! O gajo gama qualquer cena! Ele pega em qualquer coisa! Começa a correr para fugir! E depois ele bate contra o vidro! Ele deve se ter magoado mesmo muito! A sério! Vocês viram a maneira como ele bateu no vidro? Ele partiu o vidro todo! Nossa! Isso aí deve doer muito mesmo! O que? Ok! Vai ali aquele homem de bicicleta! Que estrondo que ele me mandou! Vocês viram isto meu! Ele mandou tipo uma pedra no vidro e ela voltou e bateu no outro gajo que estava ali! Deixa eu ver melhor outra vez! Olhem bem! Este é correu mal! Este é o chamado karma não é? Ele acelerou com o carro! A tentar roubar! Aquele tudo cheio de gasolina! Ela estava a meter gasolina no carro! E o gajo arrancou! E aquilo rebentou tudo! Uou! Sim senhor! Ganda ladrão! Pessoal vocês viram isto! Vocês acabaram de ver o mesmo que eu! Vamos voltar um pouco atrás pessoal! Nós temos de ver isto outra vez! Este aqui esquece! Nós temos de ver outra vez! Ele para a mota! Vai! Roubou-lhe a mala! A mulher! E ela pega na mota dele e foge! E depois ele vai a correr atrás dela porque ela roubou! Ele tinha partido o vidro para entrar! Ele roubou qualquer coisa e quando ia a fugir bateu no sítio errado! E aí! Vamos ao ar! Vamos lá roubar isto tudo! Vamos embora! Vamos embora! Sai de aqui filhão da mãe! Pimba! Trumba! E comence a lhe mandar alguma coisa! Toma! Ainda não foste? RUA! Peraí, 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 o quê meu? Sério, eu não me acredito nisto, como é que isto é possível? Peraí, peraí, vamos voltar um pouco atrás meu Isto deve ser fake, só pode meu, eu não me acredito Isto não pode ser verdade Então ele vai ali Ele volta para trás Mete a máscara Ele manda uma ganda pedrada no vidro e depois foge a correr E também lhe roubou a moto, claro Olha, este foi o mesmo que aconteceu há bocado Ela pega e rouba-lhe a moto E ele vai a correr atrás dela É sério, isto não pode ser verdade Acertou-lhe outra vez, chama-se Karma O que é o mesmo que chama isto, meu? Peraí, deixa eu ver se eu entendi Ele ia a fugir e mandou a liganda quinada na parede Coitado, meu, coitado Ela mandou o grande enxerto de porrada no gajo, meu, vocês viram isto? Esquece, eu tenho de ver esta outra vez Esquece, isto não, isto não é possível Então, vamos lá ver isto Eles chegam, não é? Ela já estava a fechar o portão Ela estava a chegar a casa Chega lá o ladrão Para tentar lhe roubar A puxar-lhe a mala Ela deve saber Karate ou qualquer coisa assim Só pode olhar Ela manda ganda malha no gajo Pimba Ela arrebentou o gajo todo, meu, completamente O gajo ali morreu logo Depois chega lá o outro para tentar ajudá-lo E só E leva-o E não conseguiu ficar com a mala Coitado Isto sim é que é uma mulher à séria Quer jogos bons e baratos? Visite a loja G2A Link na descrição Deixem-me lá e que inscrevam-se Essas coisas todas que vocês já todos sabem Eu sou o Blue E até ao próximo vídeo Tenhas memórias